Olá amigos, estamos aqui com mais um vídeo, só que dessa vez nós viemos com um vídeo agora aqui de Batman da Telltale, o game que eu estava louco para jogar faz muito tempo e ele estava disponível gratuitamente na PSN para quem é assinante da Playstation Plus, então vou aproveitar aqui e jogar o início do game quem sabe a gente não faça uma série desse jogo aqui mais para frente no canal, não vou começar uma série dele ainda porque a gente ainda está com algumas séries no canal e eu estou para terminá-las primeiro e eu quero largar um espaço para a gente fazer a nossa série de Gods of War quando ele lançar também vamos aqui então para o que temos aqui, uma conta, a Telltale, vou fazer isso depois e vamos iniciar o game aqui então vamos lá então, vamos episódios atualizando o conteúdo Beleza Episódio 1 Reino das Sombras Vamos lá, Bruce Wayne navega nas águas traçoeiras da política de Gotham em meio a uma série de alegações enquanto Batman enfrenta o chefe do crime mais famoso de Gotham vamos iniciar então este episódio vamos ajustar aqui o brilho da tela mais ou menos aqui que eu preciso do brilho e é isso aí selecione a cor da Bat Tecnologia não sabia que dá para selecionar isso também nossa, legal, legal, gostei azul cara, eu vou de eu vou botar um roxo aqui, né porque eu acho roxo com preto uma combinação bem legal assim como eu acho também verde com preto doa também o amarelo com preto eu vou também voltar a fazer a série do jogo é, do jogo Darksiders, isso do jogo Darksiders 2 que eu estava fazendo a série só que eu dei uma paradinha nela até porque eu não estava dando tanto retorno a série mas eu vou voltar com ela pode ter certeza, tá esta série de jogos se adapta as suas escolhas, as histórias são oldadas os jogos da Telltale eles tem essa pegada da gente das escolhas que a gente faz influenciarem nos caminhos que o jogo vai tomar tanto no meio do jogo quanto no final do jogo também prefeitura 8 e 32 8 e 32 da noite eita que já deu já começou o bicho pegando já fundado em 1820 o que é a cidade? ou era a cidade? eita você ferrou, maluco? eita você acha que ele vai mostrar? vai trazer o todo lugar fique focado vamos sair daqui antes de qualquer um que nos parar eu já curti já curti porque a trilha sonora tá legal e o jogo já começou numa pegada bem bem já tenta move em os jogos da Telltale geralmente eles não têm muita muita ação o forte deles é mais a história do game nossa maluco hein Gordon eles estão no 52º eu vou entrar ei espera espera para o backup não é necessário pegue as paredes eu ouvi histórias sabe senti três em casa em uma ambulância o resto em bolsas não é que os policiais eles querem mortos você já viu eles? sim Gotham Zoo com todos os outros animais flores olha só olha só o Batman e para quem não conhece também os jogos da Telltale cara os jogos eles têm realmente essa pegada mais cartunizada olha só cara olha eu estou curtindo e mal comecei a jogar e já estou curtindo o game já Bruce você não pode continuar fazendo isso eu tenho que ah acho que a gente peraí acho que aquela marca que é para... peraí acho que aquela marca é eu me viro o tiro por isso que ele estava com aquela marca no corpo é cara quase que eu perdi o timing ali não eu perdi eita vai o que é R2 eita o que é foi a gente conseguiu oh é tudo questão de de timing O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hummm Esse se ferrou, está sozinho Ih, ainda tem dois ainda Toma Será que vai conseguir pegar a arma? Acho que não vai dar tempo, hein amigo Toma, olha o que ele fez Pô, aí é para temer mesmo, né? Olha só Eu sei que você está tentando criar um mito Mas cuidado para que você não se transforme em um monstro Às vezes você precisa de um monstro Ah, vem aí, vem aí Vem aí Vem aí Gostei, gostei Eita, que bobulo está tenso, amigo Ah, errei, acertei Quase que apertei o botão. Ah oh Quase que apertei o botão errado O que é isso, hein? O que é isso? Que é isso, hein? Que é isso? A tua mãe te ensinou a chutar? Olha, gato. Por trás do meu garoto. Aquele jogo para testar os reflexos mesmo. Aquele jogo para testar os reflexos mesmo. Ela é ágil. Ela é bem ágil. Estou onde você está. Você está sob atraso. Se você quiser ser incriminado, você está sucesso. Os criminosos estão se preocupando de você. E também são as polícias. É um tipo de terror, garoto. Só uma performance. Sem um descanso. Até agora. Isso não pertence a você. Eu estava me perguntando se nós tivéssemos. Você perdeu a lei. Aqui eu estou. Cuta a p***. A lei? Não diga-me por isso que você faz tudo isso. Descobre em uma espécie. Descobre em uma capa. Muitas pessoas vestidas assim acabam em Arkham. Gotham precisa de um heró. Alguém para pesquisar pessoas como você. Então isso me faz o que? O que? Parece divertido. Tem que admitir. Você deu uma boa corrida. Um dia você poderá me encontrar. Amanhã. Não sabe não se torcer um animal wild? É perigoso. É perigoso. Então vamos colocar você em uma caixa. Traga isso. Você sabe que você tem coisas... Não são poucas coisas nessas. Vá지를 obriga por 특gr�. Você ikkeoha! Nunca nemource nem algo donar. É perigoso. Gostei! O que você está conseguindo fazer esse animal. Você sabe que isso necessvez terá que produz物 para causar dieta sua apontecada. O que é isso? Nossa! Você está entendendo isso? Nos movimenta perto! Está terminando. Eu não estaria tão certeza. O que você quer agora? Jesus! Espere! 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 Não escute! Espere! 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 Esp Ah! Por que ir para todo esse problema por isso? Caramba! Um mito não pode ser morto. Você, porém, é a carne e a carne. Caramba! Eu sou um dedo nervoso! Não! O botão está no início. Por causa disso... Caramba! Atirou no Batman! Caramba! 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 Não! Ah, acho que eu estava errada sobre você me atingirar. Não sei se foi por causa do meu, ou por causa do seu. Quem você atingiu a isso? Respira-me ou eu deixo de ir. Mas você não. Você não é aquele tipo de cara. É, ela tem razão. Tchau, Pat. Ah, eu acho que ela não teria morrido mesmo se a gente tivesse deixado ela cair. Acho que ela teria feito isso aí. Bah, tomasse um tiro... Um tiro bem... Mal mesmo. Descute das sombras. E seja Bruce Wayne amanhã. Ah, é uma luta muito mais difícil. Não deixe as tombstones ser sua família. Bem, então... Tem hora de salvar a cidade. É, tivemos um belo início de game, não é mesmo? É, a gente tá com um tempo bom de vídeo, eu vou encerrar o vídeo por aqui. É, vamos ver aqui onde a gente vai parar. Deixa eu ver se eu consigo apertar pause. Consegui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui e a gente continua, talvez aí a gente faça uma série deste game mais pra frente aí. Depende muito de como a gente vai se sair com ele aqui de primeiro vídeo, tá? Mas vocês decidem, se vocês quiserem que a gente faça uma série dele, a gente faz uma série dele de boas, tá? Vocês podem colocar nos comentários aí, que a gente vê direitinho. E então era isso, né pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, nos sigam nas redes sociais. Facebook.com.br, no Twitter, arroba, status__geek__br e no Instagram, status__geek__br também. Esse vídeo aqui, muito provavelmente, ele vai acabar no nosso top 3 aí, dos vídeos que a gente faz. Não sei se vocês já seguem a gente no Facebook. Lá a gente faz, todo sábado a gente lança um top 3, mostrando os 3 melhores vídeos da semana aí. É, mostrando ali certinho o que eu achei, na verdade, o que seriam os 3 melhores vídeos da semana. Se vocês quiserem, de repente, fazer alguma votação, alguma coisa, podem colocar nos comentários, que a gente vê direitinho. Pode comentar no nosso vídeo lá no Facebook também, se vocês acharem que o nosso top 3, de repente, poderia ter tido outra ordem. Que aí, eu vejo direitinho e aí a gente conversa, bate um papo legal ali, tá? Então pessoal, não se esqueçam de dar uma olhada nos outros vídeos do canal, que eu vou deixar cards passando aí na tela. E também, não se esqueçam de dar um like aí no vídeo, como eu falei, deem um like no vídeo, se inscrevam, compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo, é isso aí, valeu!